GTI, GTI, só que eu tô na V12, tô quebrando o pescoço Ice Red, eu tô louco, calma, tu cira um pouco Gucci Love pra Jenny, nível 15, sou no topo 120 não escapa, deixa saldar na rampa Deixa falar, não escapa, X9 não trato Esses niggas são fracos, tua bitch no papo É por isso não lato, esse Yannick mato Eu e Nivo no álbum, bloco é da gang Real nigga de fato, mini use eu trato No V12 que eu passo, 120 não trato Apenas causo impacto, com essas barras eu mato O V12 empilhado, Rich liga no palco Tua ex quitando, no V12 chupando 120, 120, o motor é V8